Este amor de mais antigo, amor de mais amigo, E de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama, E a verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz a vida um instante, Ser demais para nós dois. Este amor sem preconceito, sem saber o que é direito, Faz as suas próprias leis, Que flutua no meu leito, Que explode no meu peito, E supera o que já fez. Este mundo desamante, Só você, amada amante, Faz o mundo de nós dois. Amada amante, Amada amante, Amada amante, Amada amante, Amada amante, E você, amada amante, Faz da vida um instante, Ser demais para nós dois. Este amor sem preconceito, Sem saber o que é direito, Faz as suas próprias leis, Que flutua no meu leito, Que explode no meu leito, Que explode no meu peito, E supera o que já fez. Este mundo desamante, Só você, amada amante, Faz o mundo de nós dois. Amada amante, Amada amante, Amada amante, Amada amante